E aí galera, bem-vindo ao canal! E sim, eu comprei uma mesa gamer e eu vou começar a subir ela aqui para vocês verem, sentir a sensação dessa mesa subindo enquanto eu estou falando com vocês aqui. Mas também, não se esquece aí de assinar o canal, eu vou mostrar todos os detalhes. Ela é da Cougar, deixa eu vir aqui porque ela já está subindo, então ela tem esse mecanismo aqui que faz ela subir automaticamente, ela tem LED nas laterais e a coisa está aqui embaixo dela. E ela fica na altura que eu quiser. Ela tem quatro pré-configurações que eu posso setar aqui, mas eu também posso manualmente subir ela mais ou baixar ela mais. Pus para baixar e aqui, a coelhinha está aqui, mas aqui ela mostra ela baixando. Então, eu montei essa mesa, demorou mais ou menos uma horinha, eita! E aqui eu fiz onde eu trabalhava mesmo, que é uma mesa normal, fixa, eu coloquei ali a roda gigante, a impressora 3D, fiz um cenário aqui para falar com vocês, fica bem mais legal. Eu vou subir ela aqui de novo, que eu amei, hoje foi o primeiro dia que eu realmente trabalhei com ela aqui, e eu amei trabalhar ela nessa altura aqui de pé. Olha isso, gente. Eu vou baixar de novo porque eu estou amando essa mesa. Ela chama Idemos, vou colocar o nome ali. Ela é da Kouga, que eu te falei no comecinho, a Kouga, e eu peguei uma promoção. Ela tem uma outra versão que é muito maior, mas essa é a versão menorzinha, ali é a casa da Panda, eu deixei aberta porque ela agora está passeando, na hora de passear. Não sei onde ela foi parar, mas ela deve estar por aí. O que mais deu trabalho? Montar, dar um trabalhinho. Depois é só alegria porque eu consegui trabalhar de pé o tempo todo, as costas não estão doendo, e eu vou mostrar aqui a Panda pra vocês, porque é uma... é uma... é um review de mesa com unboxing? É, mas a Pandinha ela quer aparecer, né? Quando ela fica no cio, ela fica muito carinhosa, muito, muito. Dá um oi, pessoal. Oi, 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 oi. Então é isso, gente. Eu vou mostrar aí no unboxing eu montando, e primeiro dia trabalhando nela, eu trabalhei quase que o dia inteiro de pé. E aqui eu pego a luz aqui da varanda, né? Eu não tenho escritório, esse é meu escritório. E eu trabalho aqui com ela de pé. Vou colocar de novo pra ela subir. Olha como é suave essa subida, ó. Vou ficar parado aqui, ó. Os cabos, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei mais uma coisa pra esconder cabos, mas eu quero mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei o meu microfone na própria mesa, com suporte à parte. Aqui, ó, ela tem uma prateleira pra você socar os cabos aqui. Eu coloquei um protetor ali no cabo embaixo, porque a Panda, né, ela gosta de ver cabo, então tem que tomar muito cuidado com quem tem coelho. É um vídeo de mesa, mas tô falando mais de coelho, né? E aqui, esses cabos, eu ainda vou dar um jeito. Eu comprei umas coisas pra enrolar os cabos, deixar tudo mais organizado. Outro detalhe, o LED, você controla aqui nesse solzinho, então conforme você vai clicando, ele vai mudando a cor do LED, ó. Ele deixa a cor fixa. E a primeira opção, que é a que eu sempre deixo, é a opção que deixa o LED mudando de cor. Então, ó, tá vendo? Várias cores de LED, aqueles básicos, desligou. E a primeira é o degradê, né, que ele vai trocando de cor. Aqui tem uma entrada USB-C, duas USB. E essas entradas eu joguei numa tomada lá, tá? Mas pode jogar no seu computador. O meu computador já tá com as tomadas aqui, ó. Então, de boa. Vale muito a pena pra quem faz home office. Vale muito a pena pra quem fica o dia inteiro no computador igual eu. E eu sou do tipo que gosta de trabalhar no computador, mas também se divertir. Então agora, na verdade, eu vou trabalhar um pouco. Tive aula. Ah, eu tive aula também no computador. Teve metade da aula, já tava cansado, com as costas doendo, assim. Aí eu vou ficar de pé pra resolver. Então, aprovadíssimo. Vou colocar o videozinho aí pra vocês verem eu montando a mesa, que é o principal, que acho que é a dificuldade da galera se compra ou não. Preço. Não é orato. Eu consegui uma promoção R$ 2.000,00 nessa mesa. Promoção. Se você for pegar uma mesa nova, de modelo novo, vai ser R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00. Aí eu já acho cá. Mas R$ 2.000,00 eu gostei bastante. Uma outra coisa que eu gostei dessa mesa, ela tem um toque aqui, ó, bem diferente. É meio emborrachado. Eu coloquei um mousepad pra proteger ela. Lógico, eu vou proteger ela ao máximo. Se trata de uma mesa cara, né, pra gente, no Brasil. Mas, ó, quando balança, ela balança, tá? Eu tô no suporte ali, mas ela tá balançando. Mas é um balançado que dá bastante firmeza, não tem problema nenhum, tá bom? Eu gostei, está aprovado e fica aí com o vídeo da montagem. Não se esquece de assinar o canal, mandar pros seus amigos. E se tiver dúvidas da mesa, hoje é o primeiro dia que eu tô usando, aprovadíssimo. Mas se tiver dúvidas sobre uma mesa gamer, manda aí nos comentários. A gente vai se falando, ó, agora eu coloquei na medida máxima, 1,15m, tá? 1,15m é o máximo desta mesa. Sempre que você for olhar uma mesa gamer, eu nem vou ficar falando especificamente dessa, porque depende muito do seu tamanho, né, do que você busca. Mas eu vou dar o range ali, é de R$2.000 a R$5.000, a média de uma mesa normal, né, tem umas mesas impossíveis. Aí você tem que ver o tamanho do seu espaço na sua casa, tô aqui na varanda do apartamento, não é grande, né, não é uma casa. Mas essa tem 1,20m de largura, a profundidade, acho que é uns 70cm, padrão. E a altura que ela sobe em massa, 1,15m. Pra trabalhar, pra jogar, se divertir, estudar, eu amo essa opção de trabalhar de pé. Então tá valendo muito. Valeu, fica aí com o unboxing e não esquece de assinar o canal. E aí